Alentejo Traz a alma na garganta E um sonho no coração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou A lentejo terra rasa Toda coberta de pão As suas figas doiradas Lembrou-me alguém em oração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada